Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, e a ninguém traz pesar. 2 Coríntios 7, versículo 10 É fato que a mensagem de boas novas do Novo Testamento, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, abarca muito mais que uma oferta de perdão gratuito. Certamente é uma mensagem de perdão, e por isso Deus seja louvado. Mas é também uma mensagem de arrependimento. É uma mensagem de expiação, mas é também uma mensagem de temperança, justiça e piedade neste mundo contemporâneo. Ela nos diz que devemos aceitar um Salvador, mas também nos diz que devemos negar a impiedade e as concupiscências mundanas. A mensagem do Evangelho inclui a ideia de aperfeiçoamento, da separação do mundo, do carregar a cruz e da lealdade ao reino de Deus até a morte. Esses são todos corolários do Evangelho, e não o Evangelho em si, mas são parte da mensagem completa que estamos comissionados a propagar. Nenhum homem tem autoridade para dividir a verdade e pregar somente uma parte dela. Agir dessa forma é enfraquecê-la e apresentá-la sem eficácia. Senhor, que Tu unjas todos os cristãos com ousadia santa para proclamarem Teu Evangelho com todas as suas implicações. Pode não ser uma mensagem cativante, mas será a verdade para aqueles que tiverem ouvidos para ouvir. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto